Hoje é quarta. O que você costuma fazer na quarta, craque? Bater uma punhenta de manhã. Vamos lá, craque neto. Quarta-feira, dia de falar de tudo menos de futebol. Sensacional. Isso é quarta-feira hoje. Youtubers jogam uma Toyota Hilux a 3 mil metros de altura só pra testar a durabilidade da picape. Os youtubers hoje... Ai, tem um negócio de chocolate. Ah, eles inventam as coisas. Os caras fazem tudo, né? Então, vamos lá. Você pega uma Hilux... Com a ajuda de um helicóptero. 89, né? 1989, que eu tava vendo ali. Aí os caras querem ver a durabilidade dela. Pô, eles podiam estar juntos, né? Dentro da Hilux. Por que eles não ficaram dentro dela, né? Pra ver, né? Pra ver se a durabilidade dela seria tão importante pra que eles sobrevivessem. R7.com Com medo de Lázaro, grávida, dorme em carro perto de polícia. Você tem visto essa história desse rapaz aí, né? Ele não é um rapaz, cara. Ele pode ser preso a qualquer momento. Não, ele não é um rapaz. Ele é um psicopata. Isso. Um filho é de uma p***. Um serial killer. Não, um serial killer que matou pessoas. Matou, assaltou. Um monte, matou. Só de uma família foram quatro. Estuprou. A verdade é o seguinte, né? Como ele tá na mata lá e ele tem o conhecimento disso, né? Há uma... Todo mundo partindo pra cima. Ele já foi numa chaca, comeu banana, isso aqui, papapá, papapá. Então, isso virou uma notícia pra todas as mídias do mundo. É incrível que ele pegar, né? Porque é difícil, porque o cara se enfia no meio das grutas, se enfia no meio da mata. O cara... Que por sinal, os caras podiam ver se ele tá lá em cima da árvore, né? Fica olhando só por baixo, não, né? Vê por cima. E outra coisa, vai chegar uma hora que ele não vai ter o que comer, né? Vai chegar uma hora que é frio e daqui a pouco... Ele tem que aparecer. É, ele tem que aparecer. Até pra que as pessoas que moram lá em Cocalzinho, se eu não tiver errado o nome da cidade, tenham tranquilidade. Então, imagina você, tem um sítio lá. Você é sitiante, você... Pô, quem que não vai ficar com medo? Aí tem a grávida, tá lá. Pô, eu sou grávida. Imagina esse cara, vem aqui, me mata, mata meu filho. Tá certo ela. Nessa onda do Cristiano Ronaldo, é a graça de sentir orgulho da filha nunca ter tomado Coca-Cola. Nessa onda do Cristiano Ronaldo, tá todo mundo dando pau. Você gosta de Coca-Cola, cara? Então, vou falar uma coisa pra você. Eu acho uma babaquice tão grande. Eu acho uma coisa tão idiota. Vou falar, então. Vou falar por mim, como pai. Por você. Meus filhos nunca tomaram refrigerante. Sim. Mas eles podem tomar se eles quiserem. Vocês orientam. O Júlio nunca tomou. Hã? O João dificilmente toma. A Luísa nunca tomou. E o Gustavo nunca tomou. Pô, mas aí vi. Até que a sua esposa, a dona Sandra, que é influencer, ela é adepta de uma alimentação mais saudável. Mas mesmo ela sendo adepta a essa porra que você falou, caguei, velho. O problema é dela. Agora, se o meu filho quiser tomar Coca-Cola, qual o problema? Qual o problema? Agora, se você não quiser, não toma. Seu homem é o direito que você tem. G1.com, ingredientes da pizza subiram até 33% nos últimos 12 meses. 33%? E não foi só o preço da pizza. Olha o gás. Tudo subiu. Por quê? Por causa dos ingredientes, né? Você vai presunto, queijo, azeitona, mussarela. Leite. Queijo. E não tem quanto custa uma pizza, Cascão? Eu não sei. Ó, hoje uma pizza média custa uns 50 reais. 50 reais. Uma pizza de mussarela. Então, puta, ó. Quanto você pede umas mais caras? Era 19, né? Lembra? Há três anos atrás, era 20, 19. Pô, tem uma pizzaria um dia, ela tava com a minha mãe. Eu pedi duas pizzas, 80 conto cada pizza, e minha mãe mandou devolver. Juro por Deus. Adorace da figura. Juro por Deus, ela mandou devolver a pizza. Por quê? Você vai no interior, no interior. Você vai no interior. 10 conto na saída do estado. 18, 19? É, barato. Apesar que fica do caro ainda, né? Não sei o que é barato ou caro, mas tem a caro pra um, caro pra um, caro pra outro. Não, mas o preço médio é uns 50 reais. Ah, é caro pra caro. R7. Bitcoin cai e se aproxima da temida cruz da morte. Você sabe o que é Bitcoin? Não. Aquela moeda, criptomoeda que fala, né? Que é um estilo de... é um dinheiro diferente. Um Bitcoin vale quase 200 mil reais. Ah, isso aí não é. Você pensa dessa... Você acha que isso aí tem futuro, não tem? Eu não sou. O caso que eu... Você acha que a gente achava que o homem ia pra lua? Que ia ter celular? Que ia ter internet? Que ia ter e-mail? Que ia ter o fax? Não é não? A gente não sabia nada disso. Eu acho que vai ter carro. Daqui uns 20 anos, vai ter carro... Que voa. Não que voa. Mas que vai lá em cima. Ah, pode ser. Eu acho, não sei. Agora, Bitcoin, isso aí é uma coisa pra esses caras bilionários, né? A única pessoa que entende isso na banda é o Dilso. O Dilso Capetinho diz que... O Dilso faz... É moço sagrado. Não, ele falou que faz coisa. Ele faz... Ele é analista de Bitcoin? Não, ele dá aula, assim... Dá aula? É. Curso. Curso. Pra como é que você existe o Bitcoin? Ah, né? CNN Brasil. Colecionador compra réplica de Monalisa. A réplica. Por quase, ó, 2.9, quase 3 milhões de euros em Lidão de Paris. 3,7? Vou botar 7, vai. A réplica. Esse mundo de artes, assim, gera muita grana, né? Isso é um negócio que dá muito dinheiro, Cascão. Muito dinheiro. E aí é o imposto, né? Você não sabe, né? Parada, né? Tem até filmes que falam disso. Tem muita gente que, a verdade, gira muito dinheiro incrível isso aí, né? Se a réplica tá 30 milhões... Colecionador gasta muita bala nisso, né? Não, e outra coisa. E não é só colecionador, não. Fora os bandidos, vagabundo, que usam disso aí pra deixar em casa pra valer dinheiro. Porque, ou seja, eu roubei 10 milhão, ué. Eu sou um contraventor. Eu sou um filho da p***. Se investe nisso. Ah, e o que que eu faço? É lógico. Eu compro uma réplica dessa, ou compro uma original por 10 bilhões de dólares e deixo lá guardado. Sabe o que eu vendo ela fácil ou não? Isto é gente, Cristina Mortago irá leiloar calcinha usada em ensaio. Para, para, para. Estou sem grana. Quebrou na pandemia. Ela que era uma mulher muito bonita, que eu lembro das revistas dela. Mas todo mundo chega a uma idade, né? É, é, ela tem 50 anos de idade. Pô, eu sou mais velha do que ela. Ela era playboy, esse lugar todo. É, ela era muito... Mas ela quer a calcinha, qual calcinha? Então, é uma calcinha que ela usou na... Quanto que ela quer? No ensaio famoso dela. No ensaio da... Eu acho que foi da playboy de 2003. Quanto que ela quer? Então, ela vai leiloar, né? Ainda não tem um valor fixo. Ah, dois mil. Dá mil reais na calcinha dela. Hã? Vamos mandar pra Cristina. Manda lá, mil é mil. Mas tem que ser assinada, né? Que a dona Sandra não veja, pelo amor de Deus. Não, a Sandra não vai falar nada. O All Olimpíada. Medina critica a COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, por veto a Yasmin Brunentoc. Estão dificultando. O que que você pensa de... Ele queria levar a namorada pra Olimpíada. Não, a esposa, né? A esposa, já casou, é verdade. É porque ele falou que ela faz parte do... Que ela faz parte da comissão. Então... Mas você acha? Se o Tite pode levar o filho pra trabalhar perto da comissão, se o Dorival Júlio pode, se um monte de gente pode levar os filhos pra isso... Se ela faz parte da comissão... Então, não vamos lá. Vamos ter entendimento. Eu tenho o melhor surfista do mundo. O cara que pode me trazer uma medalha. E ela faz parte da comissão de treinamentos dele. Só que é no Japão. Então, como é no Japão, tá tendo muitas restrições em relação ao número de pessoas. Por causa do Covid. Por causa do Covid. Os caras vão ficar lá presos pra galera. Então, vamos lá. Se ele se sente no direito de colocar... Agora, se o Cobb não entende que ela não é da comissão, aí a briga é deles. Agora, minha opinião... Sua opinião. Eu tô falando do fato. A minha opinião não tem que levar. Bom, estamos chegando ao final de mais um Tudo Menos Bola. Não deixa de se inscrever aí, ó. Youtube.com.br Semana que vem tem mais. Valeu. Como é que é, assim? Pensando na esposa. Tá bonito. Pensando na esposa. Não, pensando na mulher lá na bruna. Puta, não. Fazendo comida. Porra, caramba. Ele é bruxante, velho. Que cheiro de ralho. Nossa, cara. Naquele apartamento de 200 metros quadrados que você tem. Pô, 300, na verdade. É uma coisa impressionante. Um gato pulando.